Oi, hoje eu tô aqui pra falar de coisas que me irritam, mas não de qualquer coisa que me irrita e não de coisas grandes e que mereceriam comoções coletivas pra que elas fossem mudadas na verdade mais coisas do meu dia a dia que me irritam e que algumas delas sim eu deveria fazer alguma coisa pra mudar outras não tem o que fazer, é simplesmente uma irritação idiota que eu tenho, infelizmente Pessoas que vão ao banheiro, nos shoppings, em qualquer lugar e pegam 50 pedaços de toalha pra limpar a própria mão com uma toalha ou duas, dá pra limpar a mão gente, só fazer isso aqui ó, já secou metade da mão pra que pegar tudo aquilo de papel? A pessoa não secode a mão, vai lá e usa todo o estoque de toalha de papel por quê? Por quê? E me irrita também pessoas que fazem isso em casa, que não sacodem a mão e secam a mão na toalha, sem sacudir a mão, o que acontece com a toalha ela fica inutilizada naquele exato instante, ela fica encharcada e outra pessoa que quer secar a mão, vai lá e vai molhar a mão ao invés de secar então por favor, sacudam a mão antes de usar toalha de papel e toalha de pano, ok? Pessoas que estão sempre com desculpa pra alguma coisa, sempre com desculpa ah, hoje não posso, aí outro dia, ah, hoje não deu, aconteceu tal coisa, ah, hoje não sei o que ah, perdi o ônibus, ah, isso, ah, isso, ah, todo dia é uma desculpa diferente pra alguma coisa isso me irrita um pouco, não muito, essa é uma das coisas que menos me irritam mas me irritam um pouco, principalmente quando sabe que injustiças, pequenas injustiças do dia a dia é claro que as grandes injustiças me irritam muito, mas eu sozinha não posso fazer nada pra mudar é por isso que eu me ensino em coletividades pra que elas mudem mas as pequenas injustiças do dia a dia, aquelas que estão na nossa cara que tá errado todo mundo olha como se fosse natural, como se fosse normal e quem tá se privilegiando disso, melhor ainda, né? essas injustiças do dia a dia, privilegiar um em detrimento de outro prejudicar um por causa de outro essas coisas, elas vão minando a gente aquilo vai me destruindo de dentro pra fora o barulho que as pessoas fazem quando comem me irrita eu me irrito até com o barulho que eu faço quando eu como de vez em quando às vezes o barulho tá só na minha cabeça, mas eu me irrito fazer faxina me irrita de um jeito eu odeio fazer faxina eu odeio lavar louça, eu odeio todas essas coisas de serviço de casa com exceção de cozinhar quer me ver de muito mau humor mas assim, num azedume desgraçado vem ver eu fazer faxina na minha casa vem aqui me acompanhar, me fazer companhia essa coisa da preguiça que pega bem aqui esse corpo é bem apegado à preguiça não ser valorizada no trabalho Mariazinha fez um trabalho no colégio fez um trabalho ótimo mas aí, João é o cara que tem os amigos o cara da galera João ganha o prêmio na feira em que foram expostos o trabalho e o trabalho dele era bom, mas o trabalho da Mariazinha talvez fosse melhor só que ela não ganhou porque ela não tinha tantos amigos, tantas relações assim às vezes eu me sinto assim ou o trabalho da Mariazinha ficou tão bom a diretora vai chamar ela pra participar da feira municipal e aí a professora diz não não quero que a Mariazinha vá porque no dia da feira municipal eu vou dar uma prova então eu não posso liberar a Mariazinha mostrando claramente que ela tem algum problema com a Mariazinha Mariazinha não vai poder participar da feira municipal porque Mariazinha é refém dessa situação Mariazinha não pode faltar a aula simplesmente porque ela vai ganhar falta, vai perder a prova complicado isso aí bem complicado isso aí eu acho que na verdade esse vídeo era só uma desculpa pra eu falar sobre isso porque é uma coisa que tá me incomodando bastante então eu queria só compartilhar um pouco sobre essas pequenas coisas do dia a dia que me irritam tem mais coisas, mas não vale a pena ficar falando só de coisas negativas aqui então eu resolvi falar só de algumas pra desabafar e pensar um pouco nesse dia que eu acordei assim com uma vontade de viver que vou te contar tá bem difícil hoje eu espero que isso não tenha desanimado vocês e que a gente se veja amanhã com mais um dia de vida até amanhã, um beijo e tchau! uma outra coisa que me irrita muito é quando as pessoas estão andando na rua ou em qualquer lugar e apontam com o guarda-chuva para as coisas enfiam o guarda-chuva nas pessoas sem se dar conta de que elas estão atrapalhando isso realmente é bastante irritante por que eu lembrei disso? porque está chovendo e é óbvio que alguém enfiou o guarda-chuva em mim e aí eu lembrei que isso me irrita por que ela enfiou o guarda-chuva em mim? porque ela queria apontar um tênis na vitrine e aí ela não se dá conta que o guarda-chuva não é a extensão do braço dela o guarda-chuva é um objeto maior do que ela se dá conta no momento e que vai atrapalhar com certeza vai atrapalhar alguém isso é uma coisa que irrita e aí Obrigado.